Olha só, se você estiver dentro de uma empresa, você começou a trabalhar hoje, como que vai funcionar os prazos de entrega de um projeto? Certo? Muita gente tem medo disso, por se atrasar, por ser demitido, tá? E tudo depende. Se você está começando, é lógico que é tudo difícil para quem está começando agora na programação, tá? Mas tudo depende. Por que você não conseguiu entregar a tarefa naquela semana? Vamos supor que na reunião você, ou então alguém, alguma pessoa que é mais sênior, te ajudou a pensar em quanto tempo levaria para fazer determinada tarefa. Vamos supor assim, tipo, três horas para fazer determinada tarefa. E você não conseguiu entregar essa tarefa, tá? Aí a gente tem que avaliar o porquê. Vai ser avaliado. Não precisa ficar com medo, tá, gente? Eu vejo que isso é uma pergunta que o pessoal tem, geralmente a galera que está começando. Não precisa ter medo, porque tudo vai ser avaliado, tá? Depende. Você está começando agora, por que você não conseguiu entregar a tarefa? Porque realmente você não está com a lógica de programação ainda bem desenvolvida. Está faltando um entendimento seu sobre o Java, sobre arquitetura, tem que ser levantado. Qual que é o problema para você atacar ele, estudar, tá? Para você poder evoluir. Concorda? Agora, se o problema é do projeto, de repente você começou a desenvolver a tarefa e viu que teria que alterar várias partes do sistema e ia demorar dias, 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 aí sim a tarefa vai ser abortada e você tem que comunicar à equipe que, ó, não vai dar certo, não vai dar para fazer em três horas e você vai mostrar para a equipe que vai ter que alterar muitas outras partes do sistema e isso vai ser feito daí em conjunto com a galera de programação da equipe numa outra semana, tá? Numa outra sprint, numa outra reunião, tá? Eu vejo que isso é uma dúvida que a galera tem, principalmente quem não trabalhou com programação ainda, tá? Porque dentro das empresas existem as reuniões para fazer as tarefas, tá? Cada tarefa é determinado um tempo. Quem é júnior geralmente não sabe determinar tempo, então daí sempre tem um sênior para ajudar nisso, até você ganhar a experiência. E se você colocou lá um dia, uma hora para fazer uma tarefa e não conseguiu, né? Aí tem que ser avaliado se o problema está em você ou se o problema foi na análise da tarefa, que em vez de uma hora realmente é uma tarefa que vai demorar um, dois dias, tá? O importante é você não ter medo. Se o problema está em você por falta de conhecimento, isso se resolve com você adquirindo conhecimento para você poder evoluir. Se o problema é dentro da tarefa que foi mal analisada, aí você vai comunicar à equipe. E isso é vantajoso, tá? Porque você enxergou isso. Você vai ganhar visão na equipe. Você vai ver, aprender que a coisa não é tão fácil como parece. Às vezes vai demorar um ano, vai demorar um dia, e na verdade a tarefa demora um ano, tá? Isso é questão de você ter a visão, identificar isso dentro de um projeto. Isso também vai te trazer benefício e visão dentro de uma equipe, porque você está mostrando para a equipe que realmente você consegue identificar dentro de um projeto, aonde vai ser essas alterações, tá? O negócio é, não precisa ter medo, o código não morde, as pessoas não vão te morder, te arrancar pedaço, não, tá? Mas você tem que se esforçar um pouquinho, mostrar dedicação também. Não entregou a tarefa, não precisa ficar desesperado, não. Só identifica aonde que está o erro e, se for em você, estuda um pouquinho mais. Se realmente for na análise da tarefa, aí você vai passar isso para a equipe. Você vai ver que vai te trazer mais tranquilidade, porque como a tarefa é muito maior, vai ser dividida em vários integrantes da equipe de programação, para vocês poderem dar conta, tá? Isso é uma das coisas que é feito nas metodologias ágeis, como Scruan e outras por aí que vocês veem, tá bom?